Galera, nesse sábado de manhã, aqui prestigiando a seletiva do Acre Rondônia, o último jogo da fase entre a escolinha do Paulão e Amigos Solidários. É a última equipe para se classificar para a próxima fase oficial do Acre Rondônia. Então, nesse momento aqui assistindo o jogo, muito corrido, muito decidido, porque todas as escolinhas querem participar do grande momento do Acre Rondônia, que será já nesse final de mês, certo? Classificação aqui, escolinha do Paulão de branco e azul e a escolinha Amigos Solidários de azul. Então, a arbitragem é do sindicato do Acre, do nosso amigo Mário Sérgio, que também estará presente na Copa aberta do professor Maurício Generoso, que começará agora sábado, que vem, dia 9, a abertura da Copa do professor Maurício Generoso, sub-15, sub-17. Um grande desportista, um grande atleta, que merece as nossas homenagens. Ele que foi frequentador árduo e apoiador árduo das escolinhas de futebol, tanto futebol de campo, handebol, basquete, vôleibol, futsal. É o professor Maurício que merece a nossa homenagem. Por isso que a escolinha do Paulão, juntamente com o desportista Closby Pereira, vamos realizar essa Copa, professor Maurício Generoso, que começará no dia 8, sábado, ou no dia 9, no domingo, sub-17 e sub-15. Tá legal? Um abraço a todos!